O que é o que é? O que é o que é? Olha, antes de tu me explicares alguma coisa, eu vou te explicar uma cena. É uma frase muito simples. Que é o que? Tens que decorar. Jason Statham é o maior. Não é. É o Jackie Chan. É, o Jackie Chan é fixe, mas o Statham é mesmo muito grande. Quem ainda não viu filmes como Crank, Lock, Stock into Smoking Barrels ou Snatch, está a perder o que de melhor há na vida. E parece que ele, Jason Statham, quer voltar aos filmes deste género e por isso acabou de comprar os direitos da sequela de Layer Cake, em que Daniel Craig era protagonista. O filme chama-se, olha só este título, Viva La Madness. Ih, vai ser incrível. Sua coisa doida. Pelo título só pode ser mesmo brutal. Eu gosto muito de Daniel Craig, mas o Statham é mesmo o meu preferido. E por isso, para além de estar ansioso por este Viva La Madness, vou ver de certeza os seus próximos filmes, que são para aí 300. Ele vai entrar já neste ano, para o ano aliás, em Homefront, Os Mercenários 3, melhor filme do mundo de sempre. Aqui estamos a ver algumas imagens do Mercenários 2. E ao que parece, Jason Statham também vai entrar no Velocidade Furiosa, mas nem mesmo ele me consegue obrigar a ver uma miserável saga desses filmes. Tu ainda vais lá espreitar que eu já te conheço. Não vou, não vou. Olha, nós já tínhamos dado aqui a notícia de que Jay-Z estava a preparar um documentário. Chama-se Made in America e foi realizado por Ron Howard, que para aqueles que estão um bocadinho mais esquecidos em casa, é o realizador de filmes como Apollo 13, Uma Mente Brilhante, Cinderella Man, Rush... Enfim, estava aqui a tarde toda a dar vestido títulos de filmes. Este documentário vai contar com as atuações de Drake, Pearl Jam, Run DMC, Calvin Harris, Janelle Monae e Skrillex. Só para dizer alguns, ainda há mais pessoal a passar por lá. Foi agora confirmado que vai chegar às salas de cinema em 2014. Por isso, vocês curtem boa música e uma boa ida ao cinema. Vão ficando atentos porque está mesmo aí a estourar. Olha, no domingo aconteceram os Britannia Awards em LA, para não confundir. Isto são os BAFTA de Los Angeles. Muitos prémios foram atribuídos, mas nós não queremos saber disso. O mais falado mesmo foi sem dúvida o prémio de excelência em comédia para o Sr. Sacha Baron Cohen, o Ali G, o Borat, o Bruno, sabem, o ditador. Acho que já perceberam, pronto. Que lhe sejam dados prémios é normal, pelo seu talento incrível, que ele merece. Mas ele decidiu receber o prémio da forma mais original possível. Para começar, puseram a Salma Hayek a apresentar este prémio. Só a Sinagala. Eu acho que é sempre bem ter esta... Ah, a Sinagala tem que sempre ter um decote. Ela e as suas amigas apresentaram este prémio. E trouxe também, a Salma Hayek trouxe com ela uma senhora muito velhinha, que entrou num dos filmes mais conhecidos do Charles Chaplin, chamado City Lights de 1931. Imagina. Oh, que fofinha. Olha, e a senhora deu-lhe a bengala que o Tio Charlot usou nesse filme. É muito querido. Foi muito fofinho. E o que é que o Sacha fez? Foi... Ah, agora vou imitá-lo. Oh... Cá estou eu. E agora vou aqui para trás. E agora vou partir a bengala e empurrar a velha. Puma. E é assim que se recebe um prémio. É isto. Muito boa. E depois, o que é que eu vou fazer? Respiração boca à boca logo. Tumba. Claro, claro. É logo o primeiro passo. Mas depois disto, Sacha Baron Cohen ainda foi discursar, porque é normal estas coisas acontecerem, e ainda veio dizer que o prémio era sobre ele e não sobre a senhora, como vocês vão ver já a seguir. Olha, ele volta para o palco. Ah, não quer saber. A velha ficou ali. Estou super preocupada. Olha lá. É o nome da senhora. 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 Desculpe. Foi o nome da senhora. É o nome da senhora. Muito boa. Muito boa. Oh, este gajo é tão grande. Oh pá, ótimo. Eu dedico este prémio a ela. Indicou-lhe o prémio. Vai, vai, vai-te lá e bora. Passa lá com ela. É o nome da senhora. 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 Que melhor maneira de morrer, do que quando se entrega um prémio se acha que eu iniciei a empurrado. Isto era tudo fake. Tenham calma. Era só uma piada. Aliás, ele estava a receber um prémio por excelência em comédia. Exato. Mas ele tinha que fazer alguma coisa assim. Tinha que dar show. Bem, se vocês são daquelas pessoas que fazem planos a longo prazo, mas tipo longo prazo, eu vou-vos dar uma listinha bonita de filmes que podem esperar lá para 2015 e 2016, ok? Peguem no caderninho e apontem. O novo Star Wars estreia em dezembro de 2015. É o episódio 7, o primeiro da nova saga. A rodagem do filme começa na próxima primavera e vai ser realizado por J.J. Abrams. Se vocês já têm saudades do R2-D2 ou, como o João, simplesmente de ver miúdas boazudas no espaço, este filme é para vocês. Se vocês gostarem mais de cenas irreais, como pessoas em altas velocidades numa moto sem capacete ou a escalar uma montanha sem segurança alguma. Ah, e se gostam de atores de qualidade duvidosa, então apontem aí. 25 de dezembro, dia de Natal de 2015, é a estreia de Missão Impossível 5. Who cares? Eu não. Se já compraram o calendário de 2016, Independence Day 2, vem aí. Hã? 2016? Falta tipo 3 anos. Os produtores ainda não conseguiram garantir a presença de Will Smith e diz-se que já há dois guiões diferentes, um com e um sem o ator, caso ele recuse o papel principal. Mas a data está anunciada e o filme vai acontecer com, ou sem, o Príncipe de Bel-Air. Eu nunca conheço série, mas não tenho essa cena da série do Príncipe de Bel-Air. Now this is a story all about how my life got twisted upside down. Como é que tu não... Eu sou muito pequenino. Eu sou muito pequenino. Melhor programa de televisão. Pronto, desculpa. Olha, entretanto, a Disney tem um novo filme com uma bruxa má. E eu peço-vos atenção para o oráculo deste filme. Olha, olhem aqui para cá. Vai entrar entretanto. Entretanto, ele vai entrar. Vai, olhe. Onde é que está? Está aqui. Olha, olha aqui. Leiam-me, por favor. Hã? Eu não... Faz a bruxa favorita da Maria! Ah! Eu adoro! Como se isto não fosse já a razão suficiente para irem a correr ao cinema ou aos Torrents, essa bruxa é a tia Angelina Jolie. No fundo, é um spin-off da Bela Adormecida, mas com a Malévola como protagonista. Portanto, é uma boa bruxa má. É tão bom! Vocês perceberam. O trailer seu ontem à noite já tem mais de um milhão de views. Querem? Tomem! Tomem! Não se preocupe, não é que estão aqui. Eu sei quem vocês são. Você viu me passar por todos os anos. Eu sei que você está lá. O shadow tem me seguido desde que eu era pequeno. Não se preocupe. Eu não estou preocupada. Então, come out. Então, você vai ter medo. Não se preocupe. Não se preocupe.